Hi everybody! Bem-vindos a ACET, curso de conversação de inglês para iniciantes. Eu sou o professor Willy, norte-americano e professor de inglês em Palmas, Tocantins, e é meu prazer trazer esta lição para você. É aqui que você vai achar lições, videoaulas e dicas de inglês. Não esquece de se inscrever no canal, pois aqui você vai achar ferramentas divertidas, informativas. E se você quiser aprender inglês de conversação com o americano, eu, esse é o lugar para você. Hoje nós vamos ver lição 1 de ACET, curso de conversação para brasileiros, e isso vai começar já! Bem-vindos a ACET, Conversational English, inglês de conversação, lesson 1. Nesse ponto, você já deveria ter ouvido o áudio desta lição, e se não já ouviu, lá embaixo, nos comentários, vai ser disponível. Então, vamos supor que você está sentado a uma jovem norte-americana e que você quer bater papo com ela. Então, como você ouviu no áudio, o melhor jeito de começar uma conversa em inglês com alguém que não está esperando é EXCUSE ME. Nesse método, nós usamos muita repetição e nós cortamos as palavras em sílabas, começando com a última, trabalhando na pronúncia. Então, vamos lá! Agora, repete depois de ouvir cada sílaba, tentando reproduzir a minha pronúncia. ME Diga ME ME Vamos fazer duas vezes cada. USE USE SCUSE SCUSE EXE EX EXCUSE 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 ME EXCUSE ME Como se diz com licença ou desculpe-me em inglês? EXCUSE ME Agora você quer perguntar se a moça entende português. Primeiro, a palavra português. Escuta e repita. PORTUGUESE PORTUGUESE Vamos lá! GUIS 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 CHU 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 CHUGUIS CHUGUIS POR POR PORTUGUIS 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 Você entende português? Do you understand português? Muito bem. Continuando. Para dizer eu não entendo. I don't understand. I don't understand. I don't understand português. Eu não entendo. Eu não entendo português. Para aprofundar mais nas negativas em inglês, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E você pode clicar agora no link para acessar esse vídeo. I understand English. Eu entendo inglês. I understand English. Vamos lá. Glish. Glish. In. In. English. English. Então, repara que é English e não English. Que é muito pronunciado, um erro muito comum. É para falar I understand English. Mas não é English. Esse A de English vem da palavra Apple. Que não é Apple. É Apple. E não existe na palavra English. É in. E como o I de português. English. I understand English. Agora, para dizer eu entendo um pouco de inglês. I understand a little English. A little. Um pouco. A little. Então, repara como esse little, os britânicos que têm uma dicção melhor do que nós, falam little. Little. Mas, nos Estados Unidos, muitas vezes, esse TT ou um T, que é rápido, parece até quase um R em português. I understand a little English. Só que a maioria dos brasileiros, quando tentam fazer a pronúncia desse R para inglês, sou estranho para o nativo. Então, se fizer de, como está aqui, little, little, assim, soa melhor para o ouvido norte-americano e vai soar mais para nós, como nós achamos que estamos falando. Então, o jeito que é certinho mesmo é li. Só que se pronunciar little, little, rapidinho, também, muitas vezes, serve. Então, pode ser little, que é o mais correto, ou little. Então, little. Vamos lá. Little. Dull. Little. Repete, por favor. Agora, para dizer, você é brasileiro. You are Brazilian. You are Brazilian. Então, esse R é de é. Você é. O verbo to be. O verbo to be. You are. I am. I am. You are. Então, vamos lá. Brazilian. Repete, por favor. Yan. Yan. Zil. Zil. Bra. Bra. Brazilian. Brazilian. Agora, you are Brazilian. You are Brazilian. O que quer dizer? Você é brasileiro. Agora, você entende inglês. You understand English. You understand English. E you are Brazilian. You are Brazilian. Você é brasileiro. In questions, ou em perguntas. Então, como é que fica em perguntas? Nós falamos sobre do. E agora, com o verbo to be e verbos auxiliares, nós vamos falar de outro jeito. Então, you understand English. Fica do you understand English. Nós colocamos do, porque understand é um verbo normal. Não é o verbo to be e não é um verbo auxiliar. Are é o verbo to be. Então, cai no grupo de verbos anormais. Nós sempre temos que marcar a frase como pergunta com um verbo auxiliar. Só que o verbo to be, nesse caso are, serve como verbo auxiliar. Então, em vez de colocar do na frente, nós vamos inverter. You are Brazilian. Fica are you Brazilian. Nunca vamos ter do como verbo auxiliar junto com are. Então, não vai ter nunca do you are, ou do are you Brazilian. Nunca vai ter o are you do Brazilian. Nenhuma dessas combinações nós vamos ter. Ou vamos ter do, ou vamos ter are. Are na pergunta. Para responder, yes, sir, I am Brazilian. Ou yes, sir, I am, a contração, I am. Yes, sir, I am Brazilian. Sir, é senhor. Ma'am vem da mesma raiz de madame em português. Os britânicos dizem madam e nós dizemos ma'am, que nós usamos para senhora. E miss quer dizer senhorita. Yes, sir, I am Brazilian. Yes, ma'am, I am Brazilian. Yes, miss, I am Brazilian. E também eu vou fazer um vídeo sobre a pronúncia de ma'am. E como é diferente do que homem. Talvez vocês repararam. Man, M-A-N, que é homem. Tem uma pronúncia um pouquinho diferente. E é importante não chamar um homem de senhora nem uma senhora de homem. Então, nós vimos com verbos normais como understand, quando nós afirmamos, é I understand. I understand English. Agora, para negar, foi I don't understand. Com o verbo to be, os verbos anormais como to be, verbos auxiliares, nós usamos not. I am not Brazilian. Ok? So, not nós temos com to be e verbos auxiliares, claro que fora de do. Verbos auxiliares que não são do. Esses são abnormal verbs ou verbos anormais. I am not Brazilian. Afirmação, I am Brazilian. Negação, I am not Brazilian. Então, quando estamos falando, eu não sou brasileiro, é I am not Brazilian. Mas, quando nós falamos de coisas como understand e outros verbos normais, nós vamos ver como speak, falar, eat, comer. Esses verbos que muitas vezes são chamados de verbos de ação, nós não usamos not, mas nós usamos don't. I don't understand. Então, nunca vai ter I am don't Brazilian ou I don't Brazilian. e nunca vai ter I am not understand. Se você falar I don't Brazilian, quer dizer que você não faça alguma coisa que é brasileira, tipo uma dança ou qualquer coisa assim. Se você falar I am not understand, está dizendo eu não sou entender. E não, eu não entendo. Como se diz, boa tarde. Como se diz, eu entendo inglês. Como se diz, a pergunta, você entende inglês? Como se diz, eu sou brasileiro? E como é que se diz, você não é brasileiro? Vamos lá, vamos ver como é que foi. Boa tarde, é... Vamos repetindo. Good afternoon. Eu entendo inglês. I understand English. Você entende inglês? Do you understand English? Eu não entendo português. I don't understand português. Eu sou brasileiro. I am Brazilian. Você não é brasileiro. You are not Brazilian. Eu acho que eu esqueci de colocar I don't understand português. Eu não entendo português, mas aí que está. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Não se esquece de inscrever lá embaixo no canal. Curte essa lição. Se você gostou, curte esse vídeo. E também compartilhe com seus amigos. Vamos colocar cada vez mais esses vídeos como ferramentas na sua jornada de aprender inglês. Muito obrigado e até o próximo.